Como migrar de equipes na empresa RinoD? Olá, estou aqui com o Jairo, lá de três... Tudo bom? Ele é de três coroas, eu moro aqui em Canela e Gramado, hoje a gente está em Gramado. E a gente estava tendo uma reunião aqui, a gente foi se encontrar aqui rapidinho e uma dúvida de muita gente é como se migrar. Então, em primeiro lugar, quero avisar que não é uma sugestão minha, se você está pensando nisso, se você está com isso na cabeça, a primeira sugestão que você deveria fazer é falar com o seu patrocinador, a pessoa que te abençoou com essa oportunidade. Fala com ele, vê se não tem como você resolver alguma coisa, os ascendentes, a pessoa que está no topo, que é o líder de toda a sua rede, vê com essas pessoas, vê se não tem como vocês resolverem entre vocês qualquer problema que tiver. Mas, na minha opinião, você não deveria depender de ninguém, a não ser você, de levantar e fazer o que tem que ser feito na empresa. Tem uns passos bem simples, tem todo o material online, tem bastante vídeo, treinamento e tem o Kit C, que é a Universidade Rinundé, que você pode pagar apenas 200 reais e ter todos os passos a passo para você chegar diamante em 4 meses, onde a pessoa tem uma média de 8 mil reais por mês. Tem gente que faz muito mais que isso. Agora, como migrar na empresa, para ser bem sincero, não sei porque eu não me interesso por isso, mas o que eu sei é mais ou menos por aqui. Você vai pagar uns 2.500 para a empresa para fazer essa migração e muita papelada, que não vale a pena. Gente, foca na empresa, foca no que é certo, porque é muito simples. A única coisa que você tem que ter é crença, você tem que acreditar, ter fé e fazer as coisas bem simples. Então, um grande abraço, fiquem com Deus e muito obrigado por estar acompanhando o nosso canal. Sucesso a todos aí. Valeu. Vamos ao topo. Bye. Bye. Tchau. 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 Obrigado.